Mora em minha linda Somente a tua grana pode interessar Mas pra botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Moreninha linda, moreninha boa Quer se casar comigo, ser minha patroa Sai fora, mulaço, vê lá se me faço Me casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a nota e a minha cor não pega Somente a tua nota pode interessar Mas pra botar a mão na minha nota Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Mulato atrivido, estás me maltratando O rebolar é novo modo de xingar Mas fique sossegada que não me maltrato É um ditado novo, é jeito de dançar Mas se o papai souber disso se zanga Vai te chamar de feio, vai te rebentar Mas pro teu pai bater de simular Tu também tem que rebolar, rebolar, rebolar Moreninha linda, moreninha boa Quer se casar comigo, ser minha patroa Sai fora, mulaço, vê lá se me faço Me casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a nota e a minha cor não pega Somente a tua nota pode interessar Mas pra botar a mão na minha nota Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Mulato atrivido, estás me maltratando O rebolar é novo modo de xingar Mas fique sossegada que não é maltrato É um ditado novo, é jeito de dançar Mas se o papai souber disso se zanga Vai te chamar de feio, vai te rebentar Mas pro teu pai bater de simular Tu também tem que rebolar, rebolar, rebolar Também tem que rebolar, rebolar, rebolar E a bola, e a bola, e a bola, e a bola